E aí, Giovana, bom dia, tudo bem? E aí, Giovanninha, tudo bem com a senhora? Tem até peixe dentro dessa piscina. Vamos ver aqui de novo, estamos no passeio da parte aquática. Como é o nome do parque lá? Hein? Lembra o nome do parquinho, Gi? Lembra qual é o nome do parque? É, da Disney? A Giovanna. A Giovanna acabou. Olha que da hora o rio, Gi. Olha, tem um tubarão aí, Guilherme. Olha o peixe. Tem peixe aí, ó. Não, vamos olhar. Olha o tamanho daquela carpa. Olha lá, filho. Olha o tamanho da carpa. O peixão tá querendo pegar o peixinho. Olha lá. Não, não. Pode trocar de quarto? Eu vou trocar de quarto. Mas eu deixo de uma semana. Oi? Pode trocar de quarto? Sei. Vamos. Deixa eu levar a nossa sala. Trocar de quarto. Pode trocar? É, porque deu um chequinho, hoje daria uma semana Aí a gente não vai voltar pra ele Mas a gente não vai ter que estar lá Da hora A Giovana perigosa A Giovana aí Só não pode falar palavrinha mágica Não pode falar palavrinha mágica Olha nosso carro aqui Corolão Não, não, para Olha nossa caranga Corolão Continuar Ludo Vamos lá Vídeo Pra você parar lá na frente Corolão 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 2017 Da hora Vai Corolão Corolão Vá Nunca manda vida parar lá na frente Corolão Nós vamos parar Corolão Parece que vai Zer bala Novinho, zero bala Tá meio bagunçado Só que a Giovanna não tem jeito Então vamos finalizar esse vídeo aqui então Valeu pessoal, até o próximo Tchau